Cheio de manhã! Ah, pois é! Seus meiados, como é que estamos? Tudo ótimo? Claro, olha, eu não podia estar melhor, olhem para isto. Este caracol da felicidade. Vamos então aqui para um tema da semana, que eu já não me lembro, quem é que deu, pá, não faço, já não me lembro mesmo, peço desculpa, então a ideia dele era eu enumerar algumas coisas que eu não gosto no trânsito, algumas atitudes que a gente tem no trânsito que eu não gosto. A minha opinião não quer dizer que eu tenha razão ou que eu seja o santinho, não é nada disso, simplesmente é o que eu acho. Não vou enumerá-las, vou dar aqui pela minha cabeça, sem ordem. Deixa-me, este carro está a qualquer coisa. Vamos cá então enumerar algumas. Olha, podemos começar. Falta de piscas. A malta não usa este botãozinho, não sei porquê, o botãozinho, o manetezinho, ou como querem o chamar. Os piscas são para usar a malta. A malta não usa piscas. Não sei porquê. Não usa piscas. Se o carro é bem equipado ou com piscas, é para usar piscas. Outra situação. Muitas vezes a falta de civismo que a gente tem na estrada, nomeadamente quando a gente mete o carro a estrobar toda a gente, mas mete os quatro piscas, prontos. O carro fica invisível. Já nem chatei ninguém. Quer dizer, um gajo mete o carro a estrobar, mete os quatro piscas, é quando se passasse nada. Às vezes a fazer um trânsito do caraças, a estrobar toda a gente, mas um gajo mete os quatro piscas e pronto. Lá para meter os quatro piscas, pode-se fazer tudo mais alguma coisa que o carro deixa de ficar invisível e zero. Não estroba ninguém. Que eu, às vezes, passo-me com isso. Outra coisa. Vamos lá. Toca a descascar. Aí no pessoal. Como eu fosse santinho, não é? Não sei. Os ditos caramelos na faixa do meio. A conduzir na faixa do meio. Para quê, meu? Para quê? Vão ali a moer na faixa do meio. Para quê? Ou na faixa do meio, ou assim, olha. Que a faixa no meio deve ser para lubificar os tintins, ou para fazer cócegas nos tintins, ou carazes. Encostem-se à direita. Muitas vezes vão entrar, por exemplo, numa via rápida ou autostrada, sem andar direita, e também tem-se logo na faixa do meio, não sei porquê, meu. E vão ali a moer de baguerim. Vamos a outra. Pá, o uso do telemóvel. A gente ainda está a usar para caraças o uso do telemóvel na estrada, meu. Para quê? Parem, meu. Eu sei que às vezes pode ser importante, mais importante que tudo, é a nossa vida. E às vezes porem em perigo os outros, porque muitas vezes a gente fica cego e acaba por... por... não ver nada. E ficámos distraídos com o telemóvel. Pá, isso às vezes... a gente às vezes tem a ideia de que está a controlar tudo, mas às vezes não é bem assim, porque a gente já dá isso com o telemóvel e não estamos completamente atentos. Vamos a outra. Os chamados chico espertos. A gente está a mamar no trânsito, mas há sempre aquele chico esperto, que faz de tudo para passar à frente, só porque tem a mania que é diferente e tem a mania que é esperto, lá está. Passa à frente toda a gente, pá, e isto lá está, mais uma vez, falta de civismo nosso na estrada. Porque... ele está com pressa, os outros não. Um gajo está no trânsito porque nos apetece. Mas pronto, o chico esperto tem sempre a mania de que... E já para não falar, é que às vezes a gente vê um acidente, um trânsito do Caraças, e às vezes é uma batida de nada. E porque é que está este trânsito todo? Porque um gajo para para ver o mal dos outros. E aí, é grande da troçada, e aí, não sei o quê, é um gajo para mesmo, quase que sai fora do carro, faz um testamento e o Caraças, e um gajo faz um trânsito e o Caraças. Pá, e depois, pá, tem aí inúmeras, meu, inúmeras, inúmeras. Posso dizer mais uma? No caso, às vezes, de um veículo em via de urgência, em, pá, por exemplo, uma ambulância, por exemplo. É, pá, primeiro que a malta se mexa, para encostar o carro ou o veículo, para que a ambulância passe, a ambulância ou outro carro em missão de urgência, se passe, é, passe. E aí, pá, um gajo demora, ei, ei, tem calma, ainda bem longe, não sei o quê, e um gajo nesse mês, ah, ele passa por ali. Pá, e, mas tem que se alentar que estes dias eu vi um vídeo, penso que foi lá em Baixinha Lisboa, da malta que se encostou, pá, e isso foi espetacular. Fiquei muito, fiquei contente e não estava a contar que fosse cá em Portugal, mas é sinal que já é qualquer coisa. em nós. Basicamente é isto, malta. Digam nos comentários o que é que vocês acham, a vossa opinião. Isto são algumas, algumas das, das coisas que, que podia salientar. Quero saber a vossa opinião, o que é que vocês acham, desde que eu nomeei, e o que é que vocês têm de dizer. Não se esqueçam então, também, de, de sugerir temas, e também, de me seguir nas redes sociais. Não se esqueçam, então, também, de me seguir nas redes sociais, que está nas descrições. Deixem, também, o vosso comentário, e, também, perguntas, temas, para um próximo vídeo. Certo, malta, abraço, fiquem bem, e agora vou curtir um bocadito, aqui de Subaru, ligar o anti-lag, que isto é qualquer coisa. Então, vamos lá. Pipoquinhas, pipoquinhas, isto é das pipoquinhas. Não sei, tem como ir isto. Olhem para este respiro. Não sei, não sei, não sei, não sei. Não sei, não sei. Vamos lá. Me fazer um vídeo a falar sobre as asneirolas que um gajo faz no transe com este carro. Tem-me uma piada do caralho. A mesma coisa é que dizer, faz o que eu digo, não faz o que eu faço. Sério.